Música Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Ipiranga e Grêmio É a 11ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021 É isso aí galera, é a rodada da verdade Pra definir aí a classificação, conhecer os dois rebaixados Quem vai ser o primeiro colocado, segundo, terceiro e quarto Que avançam a fase semifinal O Grêmio é o líder com 21 pontos E vem de vitória 3x1 contra o Novo Hamburgo Encarando a equipe do Ipiranga, que é a terceira colocada com 16 pontos E vem de empate fora de casa 2x2 contra o Caxias O Ipiranga ainda corre riscos ali de ficar fora do G4 Fora da zona de classificação E o Grêmio quer aí manter a liderança Manter o primeiro lugar Jogo que vale muito para as duas equipes Eu e o Ipiranga já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo E ajudando na divulgação para que os vídeos do Campeonato Gaúcho Continuem filme forte aqui no canal É galera, também quero agradecer muito a cada um de vocês que acompanharam a estreia do Grêmio aqui no canal Pela Copa Sul-Americana Grêmio que venceu a equipe do Like dá por 2x1 Lembrando que teremos todos os jogos do Grêmio na competição por aqui E trabalhando a equipe do Ipiranga Fidelis domina, toca para Tapson Ele dominou, segurou, tem a marcação em cima Chega a fim de Jean-Pierre e faz o corte Diego Souza pisa na bola Procura espaço, Ferreirinha botou o Diego Souza para correr Volta Canu na cobertura Perfeito o zagueirão do Ipiranga Opa Aí se enrolou ali com o goleiro David E é esse canteio aqui pela esquerda Vem Alisson na cobrança Mandou lá dentro na medida Subiu Canu Bota bem o zagueirão do Ipiranga Ferreirinha fica com a sobra Ele domina, segura, procura espaço Olha o perigo Pé de falta, a vitragem deu vantagem Vem avançando o Grêmio Victor Ferraz cruzou lá dentro Olha o perigo Sobe bem David Fica com ela Está jogando rapidinho Vem trabalhando a equipe do Ipiranga Muriel Domina aqui pela direita Vem avançando Tem a movimentação dos companheiros O Ipiranga vem para cima em busca do primeiro gol Chega firme Queimam fez o corte Ferreirinha Deu um tapa na meia Jean-Pierre Vem distribuindo o jogo Diego Souza Ajeitou o pelo lance Olha o Grêmio para tentar fazer o primeiro gol Toca atrás Lucas Silva tentou a batida Explode em cima da marcação E é escanteio Escanteio aqui pela esquerda Vem Alisson na cobrança Segurou, tocou Olha o perigo Pressiona em cima a marcação Zé Mário tenta escapar aqui pela direita E vem avançando bem A equipe do Ipiranga Pode ser um grande lance Vamos ver essa descida Dominou, segurou, sobrou Belo tapa na frente Olha o Caprini Protegeu Tentou a sequência Volta bem para ali a cobertura do Grêmio Breno lança lá na frente Buscando o Diego Souza É, o Diego Souza vai ter trabalho Para escapar da marcação do Canulo Tá muito bem O zagueirão do Ipiranga Olha o Tafson Tem dois na marcação Chega fim para ali Lucas Silva E faz o corte Vem procurando espaço A equipe do Grêmio Olha o vacilo na saída de bola Rodrigues entregou de graça Batida para o gol Não pegou muito bem o Cristiano É apenas Tiro de meta Aí o vacilo do Rodrigues Era a sorte dele O Ipiranga não conseguiu Aproveitar muito bem Essa oportunidade Breno sai jogando com o Kema Ele domina Toma na cabeça Toca para a Darlan Recebe de volta Vem trabalhando a equipe do Grêmio O Darlan segurou O Torgo veio para o Lucas Silva Faz a abertura na direita Vitor Ferraz Deu um tapa na frente Alisson Já estamos com 28 minutos De partida Olha o Grêmio chegando Vitor Ferraz Cruzou para o Diego Souza Jean-Pierre Chegou fechando bem É, o Grêmio em busca do gol Para garantir aí A primeira colocação na classificação O Grêmio se perder Ou empatar Aí vai ter que ficar de olho No jogo do Inter Daqui a pouco a gente Comenta um pouco mais Sobre a rodada aí Do Campeonato Gaúcho Oriel Vem avançando Olha o tapa na frente Para a Daphson Pode ser um grande lance Ele dominou Já tocou Primeira Vem avançando Ipiranga As gazagas do Grêmio Cano Ganha mais uma De Diego Souza Feijão Toca para Zé Mário Logada lá pela esquerda Zé Mário está com ela Tentou o tapa Acabou perdendo ali na sequência Lucas Silva Levanta a cabeça Vem trazendo o Grêmio para o ataque Vitor Ferraz Tocou para a Lucas Silva O Grêmio procura espaço Olha esse lançamento na frente Deu certo O Alisson fez o cruzamento Explode em cima da marcação O Alisson segurou Trabalhou Abriu na direita Limpou bem a marcação do primeiro Vez a devolução Vez a devolução Vez a moção na equipe do Grêmio Lucas Silva segurou Vem procurando espaço O Grêmio Olha o cruzamento Para Diego Souza Não pegou muito bem na bola E é gostoso aqui Fez um dos gols do Grêmio Na partida da Copa Sul-Americana Ficando Fica para Muriel Piranga precisa partir para cima Precisa aí vencer Para garantir a classificação Independente de qualquer outro resultado Olha essa bela jogada Ninha de fundo É só caprichar no cruzamento Lá dentro Olha o gol Cortou Sobrou Para Zemario lá da esquerda Ipiranga Ipiranga parte para cima Feijão está com ela Tocou para Jean Silva Batida para o gol Na trave Toca na trave Grande Chance do Ipiranga É O goleirão Breno contou com a sorte Por pouco Ipiranga não sai na frente E a arbitragem a ponta final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Ipiranga 0 Grêmio também 0 É isso aí pessoal E o Grêmio já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Grêmio e Grêmio Garantir aí a liderança Dessa primeira fase Do campeonato do Gaúcho E esperar Para ver quem vai ser O seu adversário Já que teremos um Grenal na final Ou na semifinal Semifinal não tem como mais né O Inter tem 20 pontos Mesmo se Ipiranga vencer Ipiranga chega aí no máximo A 19 Ferreirinha Jogada lá pela esquerda Tem a marcação Tentou ali Um lance individual Melhor para a equipe Do Grêmio Jean-Pierre Dominou Pode ser um grande lance Ajeitou para Alisson Tentou a batida Chega o Souza na sobra Pressionar bem Por ali a marcação E é escanteio Escanteio Para a equipe do Grêmio Vem Alisson na cobrança Mandou na medida Fechou o Darlan Tenta ficar com a sobra Jogo Barbosa Sobrou Lucas Silva Riscou de fora Segura David Vem por ali O goleirão do Ipiranga Está aí jogando Com o Zé Mário Aqui pela esquerda Fez o lançamento Victor Ferraz Não conseguiu Ajeitar essa bola Acabou apenas fazendo o corte E é lateral Para a equipe do Ipiranga Já estamos com 55 minutos De partida Por enquanto 0 a 0 A bola lançada Na entrada da Grandiara Vem avançando o Ipiranga Belo tapa Aqui na esquerda A Tafson Dominou Segurou Toca atrás Zé Mário está em cima E aí pintando a alteração Do Ipiranga Lateral para o Ipiranga Aqui pela esquerda Já cobrado Fidelis Toca para o Zé Mário É lateral cobrado Vem trabalhando a equipe Do Ipiranga É lateral para o Grêmio Aqui pela direita O tempo vai passando Alisson Tentou a jogada Arbitragem Falta Falta para a equipe do Grêmio Victor Ferraz Vem na cobrança Tocou Lá na meia Kemann Domina bem Sai jogando Acaba errando o passe Olha o perigo Tenta pressionar a equipe do Grêmio Essa bola já está lá atrás Com o zagueirão Canu É dividida Rodrigues Brigou lá em cima Jean-Pierre Dividiu Brigou Não conseguiu a sequência Melhor para a equipe do Ipiranga Tenta a ligação direta Sobe Quema Jean-Pierre Toca para Lucas Silva Faz a abertura na direita Para Alisson Dendigo O Sousa pedindo Tem Ferreirinha também Pode ser um grande lance Alisson Segurou Protegeu Tocou para Jean-Pierre Devolveu para Alisson Caprichou Tentou a batida Sai goleirão David Faz o corte Victor Ferraz Fica com a sobra Jean-Pierre Victor Ferraz Segurou Devolveu para Jean-Pierre Ele domina Tem a marcação em cima Pediu a falta E é falta Para a equipe do Grêmio Falta e falta Boa Tem Jean-Pierre Aqui seria bom Para o Canhoto Tem o Darlan Tem o Diogo Barbosa Tem o Quema Mas vem ele mesmo Jean-Pierre na cobrança 69 minutos de partida Jean-Pierre bateu para o gol Golaço Gol No Grêmio Para fazer o primeiro por aqui Pode ser o gol Que garante o Grêmio Na liderança Nesta primeira fase No Campeonato Gaúcho A cobrança foi no Capricho Jean-Pierre Mostrando aí toda Sua categoria É O David até tentou chegar Mas não teve jeito É Jean-Pierre O nome da fera Pro O Nululul E agora aqui no canal Rodrigo Ivo 18 Você tem Ipiranga 0 Grêmio 1 É galera O Grêmio faz um a 0 Dá aquela Aliviada na pressão Porque o Grêmio Não quer ficar aí Dependendo do resultado Do jogo do Internacional E parte para cima Vamos ver essa descida Jean-Pierre Abriu para a Ferreirinha Vem avançando na velocidade Tem Diego Sousa pedindo Ferreirinha Vem na diagonal Acabou segurando demais Perdeu ali para Canu Canu é Um cara também Que a gente tem que destacar Nessa partida O zagueirão Na equipe do Ipiranga Vem aí literalmente Segurando o ataque do Grêmio Ferreirinha Dominou Tentou limpar a marcação Acaba perdendo para Clayton Vem trabalhando Na equipe do Ipiranga Muriel Tocou para Fernando Cristiano Está com ela Volta bem para ali Rodrigues Intercepta essa bola Dá um tapa na frente Vem trabalhando o Grêmio Diogo Barbosa Vem trazendo o Grêmio Para o ataque Nem Diego Sousa Pedindo bela bola para ele Ele já dominou Tentando Limpar o Canu Mas hoje não dá Diego Sousa Hoje o Canu Está impossível Não perdeu o lance O zagueirão do Ipiranga Até agora Canu Toca para Feijão Tentou o lançamento Intercepta bem o Grêmio Vem avançando Alisson Tocou para Jean-Pierre Tem Diego Sousa Pedindo o belo lance Ele dominou Segurou Chega Canu E faz o corte É O Diego Sousa Não vai conseguir Escapar do Canu Durante a partida Vai tentar mais uma vez Alisson Tentou trabalhar aqui Com Jean-Pierre Melhor para a equipe Do Ipiranga David Lança lá na frente Pode ser um último lance O Grêmio Não desiste De fazer o segundo gol O Ipiranga Quer o gol de empate Aí a dividida Sobrou Olha o perigo Vem avançando Bem o Ipiranga Tenta o corte Dentro da área Rasga Rodrigues Pode ser um último lance Sobrou ali Para Ferreirinha Parte para cima A equipe do Grêmio Ferreirinha lançou Diego Sousa Falta bem ali Reinaldo Dutra Estoura o goleirão David E a arbitragem A ponta final É isso galera Fim de papo por aqui Com o direito A um golaço Do Jean-Pierre O Grêmio vence Vai a 24 pontos Garante a liderança No campeonato gaúcho E aguarda aí O seu adversário O G4 ainda Está em aberto O Ipiranga Começou essa rodada Com 16 pontos Mais uma população Do Caxias E dos outros clubes Apenas o Juventude Pode superar aí O Caxias Ou o Ipiranga O Aimoré Tem 13 pontos Mas tem apenas Uma vitória Não O Aimoré Tem 4 vitórias O Aimoré Pode superar A equipe Do Caxias Ou do Ipiranga É esses dois times O Brasil de Pelotas Tem 12 Chega aí no máximo A 15 Então temos que ficar ligado No jogo Do Ipiranga e Grêmio Também na partida Entre Internacional e Esportivo Que vale ali A liderança No jogo do Caxias Contra o Pelotas E também no confronto Entre Juventude E Brasil de Pelotas Que são os jogos aí Que valem O Aimoré Encarar a equipe Do São Luís E também galera A briga Contra o rebaixamento Tá forte O Pelotas Por exemplo É o 12º Colocado com 8 pontos Se vencer Vai a 11 E pode aí Superar o Esportivo Novo Hamburgo E escapar ainda Do rebaixamento Então é emoção aí Em toda A tabela do campeonato Gaúcho Times que correm risco De rebaixamento Temos É Temos aí O Pelotas Novo Hamburgo Esportivo São Luís São José E até o Brasil De Pelotas Matematicamente Ainda correm risco De rebaixamento Beleza Então é isso aí galera Um forte abraço A galera de vocês Fiquem ligados por aqui Rodada que promete Aí teremos 100 finais E a grande decisão Do campeonato Gaúcho Eu conto com a sua Participação por aqui Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo Eves O melhor time É o seu